E de volta aos nossos comerciais, estamos aqui com a doutora Thaís Sussissi, psicóloga, falando sobre os aspectos do psicológico do pedófilo, da pedofilia em geral. Voltando à nossa pergunta anterior, do bloco anterior, me explica. Você acha que a família no geral, que não acredita, que a criança fala que está sendo molestada por um elemento, e a família não acredita, você acha que essa família não tem que ter um acompanhamento psicológico? Sim, sem dúvida. Tanto quanto a criança? Sim. A criança abusada é indiscutível, lógico que ela precisa. A família é muito importante, ela pode se beneficiar muito, porque ela vai poder amparar melhor o filho, amparar melhor a criança, independente de ser filho ou sobrinho, amparar melhor a criança, poder ouvir melhor as queixas e poder proteger mais. É uma criança que está precisando, acima de tudo, de cuidado e de proteção. Então, a família é importantíssima que faça algum acompanhamento. Também que faça o acompanhamento. Agora, Thaís, é muito comum a gente ver nos reclames, na mídia em geral, na TV, nos noticiários, famílias de baixa renda com esse aspecto bem... Bem... Divulgado. É, divulgado. Mas isso também acontece em qualquer classe social, né? Isso é muito importante até de deixar bem claro, né? Às vezes, não se chega a... Não se chega na mídia e, muitas vezes, não vai para os serviços que têm atendimento para a criança vitimizada. Normalmente, não são as crianças que vão para abrigo, porque tem alguém da família que vai segurar as pontas. A criança de uma família de baixa renda entra em conselho tutelar e essa criança, às vezes, é retirada do ambiente familiar e passa um período num abrigo, ou ela vai para a adoção, ou tem um trabalho em cima da família para tentar reorganizar essa família para a mãe, por exemplo, para que a criança possa voltar para um parente ou a mãe, alguém da família. Você acha que isso atrapalha esse tratamento dessa criança que tem até uma renda maior? Porque quando você tem uma baixa renda, você entra toda essa equipe, bem ou mal, o negócio já corta o mal pela raiz, porque você tira a criança daquele meio e tudo. E, às vezes, numa família de classe social mais alta ou classe média, você tem toda a camuflagem disso e você acaba não tirando a criança daquele convívio com aquele agressor. Então, tirar a criança não necessariamente é a melhor saída. Ela é a última opção que a gente tem. Mas o agressor está ali... Então, mas se a família, vamos supor que seja o padrasto ou o pai, e a mãe consegue se separar, por exemplo, e ela consegue, ainda assim, cuidar da criança, muito que bem. Ou essa criança pode ir para uma avó, para um tio, ela tem algum parente próximo, que ela tenha vínculo, é melhor do que ela romper todos os vínculos e ir para um abrigo. Professor Fabrício, me fala uma coisa. Qual é o tratamento que se dá para o pedófilo em si, para esse doido aí de pai e mãe? O pedófilo, ele tem, quando procura ajuda, o que é bastante raro, mas quando procura ajuda, tem um tratamento medicamentoso, que é feito pelo psiquiatra, que é uma tentativa de diminuir desejo sexual, de diminuir a libido, e um tratamento com o psicólogo, ou com o psicanalista, que é a intenção de voltar com essa pessoa, para tentar entender com ela os traumas que ela viveu, as dores que ela sofreu, lá na própria infância, e também tentar ajudá-la a se adequar um pouco mais ao que vive em sociedade. Mas me fala uma coisa, dá resultado, me desculpe você como expert nisso, uma doutora, mas eu quero saber o seguinte, um trem desse, um pedófilo doido aí, ele é recuperado? Se ele tiver o desejo de ser tratado, sim. Se ele não tiver a menor intenção, não. E dificilmente se procura ajuda. Porque se ele tiver adaptado, no ambiente que ele está, se não tiver nunca nenhuma denúncia, e se ele não se der conta de que ele está machucando alguém, de que ele está fazendo alguém sofrer, não tem por que procurar ajuda. A partir do momento que ele se dá conta que ele teve uma dor, e de que ele faz alguém sofrer, aí ele consegue procurar ajuda. Olha só que jude ação nessas crianças. Existe algum disco de denúncia, algo que você possa denunciar? É verdade. É porque isso é uma coisa interessante, porque às vezes a pessoa não quer se expor, você às vezes viu, você também não quer falar para a mãe, para o pai. Existe algo que essa pessoa que viu possa fazer? É entrar em contato com o conselho tutelar, que é o órgão que cuida das crianças. E aí tem conselho tutelar em toda a cidade, responsável por cada região da cidade. Aí vai se levantar uma possibilidade e vai se investigar. Uma litigação no lugar, né? O conselho tutelar vai até a família, vai fazer... O conselho tutelar é formado por vários profissionais que estão aptos a conhecer a família, a investigar, a perguntar, a se informar, a conversar com a vizinhança, a conversar com a criança. Se essa criança estiver, de algum modo, em situação de algum risco, ela vai ser acompanhada por vários projetos que existem na cidade para o amparo dessa criança. Agora, o aspecto psicológico, rapidamente, dessa criança, uma vez molestada, ela consegue se reorganizar e ser tratada e ter uma vida normal ou não? Se ela tiver atendimento psicológico, se ela tiver assistência, sim. Se ela for deixada à própria sorte, as chances dela ser um adulto com trauma ou um futuro agressor é muito grande. Mas que vingancinha desgraçada, hein, Luciana? O cara passa e quer passar para o outro. É a repetição da dor. É a repetição da dor, né? É a repetição da dor. Ah, o que eu gosto mais é de felicidade. Gente, mas o tempo escoou, né, dona Luciana? Doutora, mais uma vez, obrigada. E vocês estão vendo aí a gente nos caracteres. Qualquer um que saiba desse problema, por favor, ajudem essas crianças. Porque se dentro da própria família ela não se sente segura, vocês imaginam. Um beijo. Um beijo. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes